Quem combina a vota é odiado. É verdade essa informação? É, eu também acho que nem sempre. Eu acho que tem que respeitar... A primeira regra do reality é você não ir pro paredão. Então, dependendo da situação, se você percebe que a maioria vai votar em alguém da casa, você entra no jogo. Então, acho que não é isso que define ser amado ou odiado aqui fora. Lei da sobrevivência, né? É a sobrevivência. Pensa em sair do paredão e vai no voto que todo mundo tá indo. Eu acho que não é isso que define, não. Agora, Tainara, você é especialista em BBB, como Tati Machado, a gente tá brincando. Duas especialistas, duas PHDs. Vem cá, a gente sabe que você gosta de BBB. A gente sabe que você já foi, inclusive, convidada pra participar. Tem o quê? Uns dois, três anos atrás. A pergunta é a seguinte, você não foi naquela época. Você mudaria de ideia? Você iria, assim, entraria pro grupo do camarote? Olha, depende muito do pano que passariam pra mim. Porque ninguém é legal 24 horas por dia, ainda mais numa situação de pressão, com o povo estendo o saco, muita gente diferente da sua personalidade. Então, é uma condição pra você pirar. E eu iria pirar no segundo dia já. Então, assim, dependendo da passagem de pano, eu poderia repensar. Porque, gente, já pensou, é tão difícil construir seu nome. Aí, no primeiro dia, perde tudo, é cancelada. E tem muito a perder, né? Tem muito a perder. Aliás, tem, inclusive, participantes que já sofreram ali uma espécie de cancelamento antes mesmo do programa começar. Antes de entrar. Antes de começar. Essa política do cancelamento. Então, eu acho que hoje, também, o programa tem uma força tão grande em rede social que, antes de começar na TV, já tinham cancelado, já tinham criado expectativa também com o Vini. Então, assim, as pessoas já começam o julgamento muito cedo, antes de realmente conhecer cada participante. E, assim, tem uma coisa que mexe muito, que dentro do reality, quem muda de opinião, principalmente no BBB, quem muda de opinião, tipo, você começou de um jeito e mudou pra outro, já começa a perder moral com o público. Só que aí é muito doido, porque, por exemplo, o Rodrigo, ele começou tendo uma opinião com relação à Nayara. Porque ele deu aquela cochichadinha, né? O rancinho. É, ó, bateu um rancinho ali e tal. Ele teve essa opinião. Só que ontem, essa opinião já deu uma cambiada. Exatamente, Manoel. Só que parece que tá mudando de novo. É, parece que tá mudando de novo. O que aconteceu foi, a Nayara fez comida pra todo mundo, ela acabou amolecendo o coração de algumas pessoas também. E aí ele falou, cara, acho que ela é carinhosa, mudou de opinião. Só que, durante a madrugada, ali, quando ele tava fazendo dupla com o Eli na prova, ele acabou voltando um pouco atrás e olha só. Por exemplo, você ganha a liderança, quem você mandaria? Se você pegasse o líder, você mandava quem? Eu, até ontem, tava mandando a Nayara. Mas hoje já me bagunçou de novo. O almoço balançou. Cara, eu vi que hoje ela tá diferente, entendeu? Tá uma pessoa legal, amorosa, carinhosa. E talvez seja uma pressão errada de primeira impressão. Mas a gente tem que pensar, porque eu não quero ir pro paredão. A Nayara, não sei não. Ainda tô com isso na cabeça, não sei por quê. Ela fez comida tal, mas beleza. É...